O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir ou olhar, e se um olhar lhe bastasse para saber que a estão a amar? Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala. Fica só, inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Fica só, inteiramente. Fica só, inteiramente. Fica só, inteiramente. Fica só, inteiramente. Fica só, inteiramente.